Agora nós vamos ao vivo, direto dos estúdios da CBN de Campo Grande, a emissora que compõe o grupo RCN, e eu vou falar com ela pela primeira vez, Karina Anunciato, muito prazer, e quais são os destaques de Campo Grande para nós hoje aqui? Prazer todo meu, Karine, que bom falar contigo, que bom falar com Três Lagoas. Mari, vamos falar sobre saúde, porque esse é um assunto que com certeza interessa, não só aqui a Campo Grande, mas todo o estado, e a Secretaria de Estado de Saúde divulgou ontem o boletim epidemiológico número 26 para a dengue em Mato Grosso do Sul. E os números são seguintes, viu? Embora nós estejamos num período em que as chuvas já começaram a rarear, a gente na verdade já vive aquele momento de que muitas cidades estão sob alerta de baixa umidade relativa do ar, exatamente porque está sem chuva, mas a dengue, você sabe, né, que o mosquitinho, ele dá um jeito de fazer o seu criadouro, pode ser até mesmo uma tampinha de garrafa. E esse boletim epidemiológico apresentado nesta quarta-feira, apresentou o seguinte, que dos 79 municípios de Mato Grosso do Sul, 73 ao longo de todo o ano de 2023, estão em alta incidência para casos prováveis de dengue. Olha, Três Lagoas está na 18ª posição, viu? Mas eu vou te trazer aqui a relação dos que realmente são os municípios que estão com alta incidência. Olha só, os cinco municípios com maior incidência são Brasilândia, Antônio João, Alcinópolis, Juti e Bodoquena. Do outro lado da tabela, aqueles que estão, os únicos na verdade, que estão com média e baixa incidência são Corguinho, está com média incidência, Ribas do Rio Pardo, Terenos, Paranaíba e Itacuru, apresentam média incidência de casos prováveis de dengue. O único município, só umzinho, viu Mari, está aí numa condição melhor, com baixa incidência para casos prováveis, é a parecida do tabuado. Ou seja, todos os municípios de Mato Grosso do Sul, ainda esses que a gente apresentou aí como casos de média incidência, né? Precisa, claro, ficar de olho nessa questão do mosquito da dengue, que não só transmite a dengue, né? Mas tem a zika, a chikungunya também. E aí, ó, nesse sentido, por que a gente tem que ficar atento? Porque 31 pessoas perderam a vida no estado para a doença só neste ano de 2023. Ainda sete casos seguem em investigação, ou seja, pode ser ainda que a causa provável da morte venha aí realmente como dengue. Então, a gente sempre lembra, né? Que é bastante triste, né? Imagina só você perder uma pessoa querida, um ente da sua família, porque uma atitude como essa, que depende de nós, a luta ou o combate contra os focos do mosquito, muitas vezes deixou aí despercebida, né? E 80% dos casos, dos poucos, estão dentro das casas. Ou seja, nas calhas das casas, que muitas vezes as pessoas esquecem de dar aquela olhadinha, né? Tirar ali as folhas, fazer uma limpeza, que pode ir acumulando água ali na calha da casa, no teto, no telhado da residência, ou então aquela tampinha, o pneu que fica encostado lá no quintal, garrafas, enfim. São todos focos aí do mosquito da dengue. A gente também conversou com o infectologista, Júlio Croda, que ele ainda fez um cenário de como está o período epidemiológico agora, neste momento em que a gente está com pouca chuva, né? Que, de fato, existe aí um declínio de casos confirmados de dengue nas últimas semanas, mas é claro que é um combate que Júlio Croda também reforça. Tem que ser diário, todo mundo juntos, né? Mas foi nesse período agora, a gente ainda tem a contribuição da falta de chuva, né? Para poder fazer realmente um combate mais efetivo. Ou seja, não dá para baixar a guarda. Exatamente, Karine, isso é o que nós falamos aqui sempre no TVC agora, né? Quando tinha chuvas, era desculpas das chuvas, colocavam culpa nos terrenos baldios, mas o maior índice de foco é em casa e agora nós não temos chuvas, né? Então, temos que ficar em alerta. As cidades aí, né, que estão em alerta, por favor, né, o pessoal, os moradores, tomar mais cuidado, as cidades que, graças a Deus, estão mais, está mais amenizado, parabéns, que continue assim, né? Porque a gente sabe que perder uma pessoa da família por essa atitude é inadmissível. Mas, olha, ainda aqui com você, eu quero saber como que está o tempo aí em Campo Grande, se está gelado de manhã e calor à tarde, igual aqui em Traslagoas. Ah, sim, viu, Mari? E, olha, eu gostaria até de abrir a nossa janela para te mostrar como está bonito o céu aqui em Campo Grande, porque é azulzinho, você mostrando os IPs aí em Traslagoas, aqui também está uma lindeza de se ver como está Campo Grande, por todos os cantinhos da cidade, a florada do IP rosa está colorindo a cidade e, claro, o pessoal aproveita também para fazer aquela selfie, tirar foto, postar nas redes sociais, mas, olha, agora está quente aqui em Campo Grande, vou até atualizar para você, 27 graus neste exato momento aqui na capital, a previsão é de que pode chegar ainda a 30 graus de máxima nesta quinta-feira e a umidade relativa do ar segue ali, índices alarmantes, podendo ainda ficar até nos 20% ao longo do dia de hoje, ou seja, traz aquele desconforto para a respiração, né, Mari? Fica mais difícil realmente de engolir a saliva, se você não estiver se hidratando a todo momento, além do que, né, a mucosa do nariz também vai se sentindo, enfim, tem que se cuidar, hidratar e evitar também a exposição ao sol no período mais quente do dia, especialmente para aquela galera que gosta de praticar atividade física, tem que aí programar bem certinho, ou faz logo cedinho, bem no amanhecer, ou faz bem no finalzinho da tarde, porque senão ajuda o dia bastante. É isso mesmo, Karina, está certo, um abraço para você, muito obrigada pelas informações e um abraço também para toda a nossa equipe aí da CBN Campo Grande.